Tudo o que te prometi ainda está de pé Sou absoluto autor, consumador da fé Minhas palavras jamais ficam jogadas ao vento Eu não perco o controle, é tudo no meu tempo Passe o tempo que passar, passe o céu, terra e mar Mas tudo o que eu prometo tem que se cumprir Não sou homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender E por você eu vou agir Eu sou o teu advogado, eu sou o teu guardião Eu sou o teu esconderijo, eu sou a tua provisão Sim, eu sou o teu refúgio, eu sou o teu melhor amigo Eu sou a tua fortaleza, em todo tempo eu estou contigo Se passares pelas águas passarei contigo Se pisares nos espinhos não vão te ferir Se passares pelo fogo não te queimarás Nem a chama arderá em ti, em ti Eu sou o teu advogado, eu sou o teu guardião Eu sou o teu esconderijo, eu sou a tua provisão Sim, eu sou o teu refúgio, eu sou o teu melhor amigo Eu sou a tua fortaleza, em todo tempo eu estou contigo Eu sou o teu advogado, eu sou o teu guardião Eu sou o teu esconderijo, eu sou a tua provisão Sim, eu sou o teu refúgio, eu sou o teu melhor amigo Eu sou a tua fortaleza, em todo tempo eu estou contigo Em todo tempo eu estou contigo Eu sou a tua fortaleza, em todo tempo eu estou contigo Eu sou a tua fortaleza, em todo tempo eu estou contigo